E hoje eu vou falar aqui de 5 fragrâncias super sensuais e diferentes do comum. Se você quer ter o seu cheiro único, por favor, fica até o fim desse vídeo, porque essas fragrâncias, elas têm notas muito diferentes. Elas remetem muita sensualidade por conta dessas notas. E eu vou falar pra você esse segredinho aqui nesse vídeo. Então, por favor, fica aí até o fim. Fragrâncias assim, eu indico vocês usarem pra ir trabalhar, ok. Se você trabalha no escritório, borrifem bem pouco, porque elas espaldem muito no ar e fixam muito. Se você trabalha com pessoas doentes, não recomendo, gente. Porque essas fragrâncias são muito explosivas, são muito sensuais. É mais pra você usar de noite mesmo, ou de dia, mas tipo assim, duas borrifadas só. Porque elas exalam muito, elas tipo, deixam rastro mesmo. Então, tomem cuidado quando você for usar esses estilos de perfumes aqui. Então, perfume que dá pra usar balada ou trabalho, caso você trabalhe em social, ou com uma roupa mais criativa. Quem trabalha no Google, por exemplo, pode trabalhar com a roupa que quiser e na hora que quiser. Então, mulheres criativas que amam misturar estampas. Gente, são perfumes assim, bem energizantes, vamos dizer assim. Eu vou começar aqui com os perfumes mais diferentões. Que é esse aqui, gente, que é o La Nuit Tressor. Só que esse aqui, tomem cuidado quando forem comprar um La Nuit Tressor. Esse é o Fleu de Nuit, tá? O Fleu de Nuit é uma fragrância que tem conhaque na composição. Eu vou trazer dois perfumes aqui que tem conhaque, que é o Lady Million Empire e esse daqui. O Fleu de Nuit, gente, são duas fragrâncias extremamente sensuais. O que deixa elas mais sensuais é o conhaque. Ele remete aí um toque seco, misturado, com notas adocicadas. Esse aqui tem o Praline, que tem notas que o Praline é um tipo de chocolate, tá? E esse aqui também tem bastante flores misturadas. Tem flores que são adocicadas, que traz uma sensação adocicada. Que, inclusive, eu vou trazer um perfume aqui hoje que tem uma flor que remete muito a essa sensação adocicada, tá? E essa nota, ela é tipo assim, é uma nota muito especial. Porque você vai ficar muito diferente do comum, do que todo mundo usa. É uma fragrância doce, ao mesmo tempo com esse toque meio seco do conhaque. Gente, é espetacular. Aí tem a nota de violeta, que é o Insolência da Guerlain, que eu vim falando aqui, que é uma das fragrâncias que eu mais amo da Guerlain. É a predileta da Guerlain, que eu amo. Tem a violeta. A violeta, ela lembra um cheiro meio que de jujuba, que é aquela bala que parece um ovinho, sabe? Eu acho que é a cor vermelhinha ou a cor rosinha, que eu acho que tem esse gosto, né? Esse cheiro, que remete esse cheiro de violeta. A violeta é uma nota espetacular, que gruda muito na minha pele. É uma nota totalmente diferente do comum que todo mundo usa. A maioria que a galera usa, gente, é caramelo, tá? Caramelo é o gudão doce. É o cheiro aí de nota sintética que tem na perfumaria nacional. Muito, muitos perfumes que me dão uma enxaqueca e enjoo. Eu não consigo usar. Esses perfumes são sensuais, mas não dá enjoo e traz a sensação de mulher confiante, mulher imponente. O Chantil Sexy também é um dos mais vendidos aí da Carolina Herrera. Essa fragrância aqui, ela tem pimenta rosa. Especificamente essa nota fixa muito na minha pele. E a pimenta rosa transforma o perfume, deixa o perfume extremamente sensual. Você vai aí transmitir confiança e ao mesmo tempo sensualidade, tá? Todos esses perfumes ficam em torno aí de 10 horas, até mais, tá? Esse aqui é o Flower Bomb. O Flower Bomb, ele tem uma gama de flores, tá? Você vai sentir muitas flores aqui. E tem a baunilha. Gente, é um perfume que a baunilha misturada com essas flores que tem aqui dentro e ficou espetacular e muito adocicado. Então, tomem cuidado aí se vocês não querem produtos adocicados, né? Esses daqui são bem adocicados e bem sensuais. E espero que você tenha gostado desse vídeo, ó. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí